Meus dias sem te ler São difíceis de viver Feito louco nessa idade Com saudade de você Turmo em qualquer lugar Olhos vermelhos de chorar É uma pena que você Não consegue entender Meu jeito louco de te amar E se eu pareço lagabundo É que o amor maior do mundo Mora aqui no peito meu E se eu sofro assim por ela É que aprendi que a vida é ela E que o amor dela sou eu E se eu pareço lagabundo É que o amor maior do mundo Mora aqui no peito meu E se eu sofro assim por ela É que aprendi que a vida é ela E que o amor dela sou eu Meus dias sem te ler Dá vontade de morrer Eu tô enlouquecendo, tô levando pra esquecer Não sei nem me cuidar Longe de você não dá É uma pena que você não consegue entender É um jeito louco de te amar E se eu pareço um vagabundo É que o amor maior do mundo Mora aqui no peito meu E se eu sofro assim por ela É que aprendi que a vida é ela E o amor dela sou eu E se eu pareço um vagabundo É que o amor maior do mundo Mora aqui no peito meu E se eu sofro assim por ela É que aprendi que a vida é ela E que o amor dela sou eu E se eu pareço um vagabundo É que o amor maior do mundo Mora aqui no peito meu E se eu sofro assim por ela É que aprendi que a vida é ela E que o amor dela sou eu Mora aqui no peito meu E se eu sofro assim por ela Uma solidão da nada Eu segurei a onda e ela nem percebeu Quando ela desligou Aí quem chorou foi eu Eu chorei de cá e ela chorou de lá Eu chorei de cá e ela chorou de lá Nosso amor é proibido Nosso amor é proibido Só faz a gente chorar Ela me falou das noites de angústia do lado dele A falta de desejo Você tá na cama com ele E o abraço dele Não é quente igual ao meu Quando ela desligou Aí quem chorou foi eu Eu chorei de cá e ela chorou de lá Eu chorei de cá e ela chorou de lá Nosso amor é proibido Só faz a gente chorar Nosso amor é proibido Só faz a gente chorar Ela me falou da falta de amor e de carinho E eu aqui passando minhas noites tão sozinho Ela falou de ano e o coração enlouqueceu Quando ela desligou Aí quem chorou foi eu Eu chorei de cá e ela chorou de lá Eu chorei de cá e ela chorou de lá Nosso amor é proibido Só faz a gente chorar Nosso amor é proibido Só faz a gente chorar Ela me falou da falta de amor e de carinho E eu aqui passando minhas noites tão sozinho Ela falou de ano e o coração enlouqueceu Quando ela desligou e o coração enlouqueceu Eu chorei de cá e ela chorou de lá Eu chorei de cá e ela chorou de lá Eu chorei de cá e ela chorou de lá Nosso amor é proibido Só faz a gente chorar Nosso amor é proibido Nosso amor é proibido Dizem que eu sou cachaceiro Cachaceiro eu não sou Cachaceiro é quem fabrica pinga Eu sou só consumidor Dizem que eu sou cachaceiro Cachaceiro eu não sou Cachaceiro é quem fabrica pinga E eu sou só consumidor Eu sou consumidor Eu sou consumidor Eu sou consumidor Eu sou consumidor Que me conhece, as pessoas que estão do meu lado E até algumas pessoas que já assistiram Algumas entrevistas minhas Sabem da admiração que eu tenho Pela dupla Rick Renner E eu estou muito feliz de estar participando Dessa etapa nova e maravilhosa Da carreira de vocês Que vem para coroar ainda mais O grande sucesso que vocês representam Não só na música sertaneja Mas na música popular brasileira E eu só tenho que bater muitas palmas para vocês E dizer que eu sou seu fã Sou seu fã, te amo E nós somos seus E qualquer coisa vocês gritam Que eu estou ali no boteco bebendo Você só possui Olha, eu estou falando Esse instinto de ano eu vou beber Mas ano que vem eu vou beber também Obrigado, meu irmão Tchau, gente Deus te abençoe, Eduardo Costa Foi só uma noite e nada mais Era pra ser só uma transa mais Mas não foi assim como eu pensei De repente um vinho, um clima bom Um toque de carinho, aquele som Sem perceber Sem perceber aos poucos Me entreguei Foi um lance de desejo antigo Não sei o que aconteceu comigo Eu nunca transei ninguém assim Só que eu dormi depois do amor E quando amanhã me acordou Estava sem ela e sem mim O que é que a gente faz Quando a paixão vem de repente Feito um raio, rouba a paz Invade o coração da gente Assim da noite pro dia Um sentimento por alguém O que é que a gente faz Quando a noite foi gostosa Você fez e aconteceu Com uma mulher maravilhosa Mas acorda no silêncio De um quarto sem ninguém É, vira inferno que era céu Todo um quarto de motel Sem nome, sem endereço É, quem mandou me dar assim Isso é bem feito pra mim Manda outra que eu mereço Foi um lance de desejo antigo Não sei o que aconteceu comigo Eu nunca transei ninguém assim Só que eu dormi depois do amor E quando amanhã me acordou Estava sem ela e sem mim O que é que a gente faz Quando a paixão vem de repente Feito um raio, rouba a paz Invade o coração da gente Assim da noite pro dia Um sentimento por alguém O que é que a gente faz Quando a noite foi gostosa Você fez e aconteceu Com uma mulher maravilhosa Eu nunca mais acorda Mas acorda no silêncio De um quarto sem ninguém É, vira inferno que era céu Todo um quarto de motel Sem nome, sem endereço É, vira inferno que era céu Todo um quarto de motel Sem nome, sem endereço É, vira inferno que era céu É, vira inferno que era céu É, vira inferno que era céu Isso é bem feito pra mim Manda outra que eu mereço Manda outra que eu mereço Manda outra que eu mereço Olhar nos olhos Me despertando sonhos Loucuras de amor Ela tem um jeito doce De tocar meu corpo Que me deixa louco Um louco sonhador Ela sabe me prender Ela sabe me prender como ninguém Tem seus mistérios Sabe se fazer como ninguém Meu caso sério Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando beijo a minha boca E se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando beijo a minha boca E se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Ela tem um brilho forte Brilha feito estrela Eu adoro vê-la Fazendo aquele amor Que me enlouquece Que me enlouquece Me embriaga Me envolve inteiro E me faz prisioneiro Um louco sonhador Ela sabe me prender como ninguém Tem seus mistérios Tem seus mistérios Sabe se fazer como ninguém Meu caso sério Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando beijo a minha boca E se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando beijo a minha boca E se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando beijo a minha boca E se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Quero beber o mel de sua boca Como se fosse uma abelha rainha Quero escrever na areia sua história Junto com a minha Junto com a minha E no acorde doce da guitarra Tocar as notas do meu pensamento E em cada verso traduzir as fibras do meu sentimento Estou apaixonado Estou apaixonado E só penso em você a todo instante Eu quero ser o ar que tu respiras Eu quero ser Eu quero ser o pão que te alimenta Eu quero ser a água que refresca O vinho que te esquenta E se eu cair que caia em teu abraço Se eu morrer Se eu morrer que morra de desejo Adormecer dizendo que te amo E te acordar com beijo Estou apaixonado E só penso em você a todo instante Que este amor é tão grande Estou apaixonado E só penso em você a todo instante Estou apaixonado Que este amor é tão grande Estou apaixonado Estou apaixonado E só penso em você a todo instante Quero sair contigo Em noite em luarada Dois adolescentes Pela madrugada Pra viver a vida Sem pensar em nada Estou apaixonado Estou apaixonado Estou apaixonado E só penso em você a todo instante Que este amor é tão grande Estou apaixonado Este amor é tão grande Estou apaixonado E só penso em você a todo instante Amém. 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 E se eu sofro assim por ela é que aprendi que a vida é ela e que o amor dela sou eu. E se eu pareço vagabundo é que o amor maior do mundo mora aqui no peito meu. E se eu sofro assim por ela é que aprendi que a vida é ela e que o amor dela sou eu. Foi, foi sim. Meus dias sem te ver Da vontade de morrer Eu tô enlouquecendo Tô levendo pra esquecer Não sei nem me cuidar Longe de você não dá É uma pena que você não consegue entender Meu jeito louco de te amar E se eu pareço um lagartunda É que o amor maior do mundo Mora aqui no peito meu E se eu sofro assim por ela É que aprendi que a vida é ela E que o amor dela sou eu E se eu pareço um lagartunda É que o amor maior do mundo Mora aqui no peito meu E se eu sofro assim por ela É que aprendi que a vida é ela E que o amor dela sou eu E se eu pareço um lagartunda E se eu sofro assim por ela É que aprendi que a vida é ela E se eu pareço um lagartunda É que o amor maior do mundo Mora aqui no peito meu E se eu sofro assim por ela É que aprendi que a vida é ela E que o amor dela sou eu E se eu sofro assim por ela É que aprendi que a vida é ela E que o amor dela sou eu Ela me ligou chorando no meio da madrugada Me falou de uma saudade, de uma solidão danada Eu segurei a onda e ela nem percebeu Quando ela desligou Aí quem chorou foi eu Eu chorei de cá e ela chorou de lá Eu chorei de cá e ela chorou de lá Nosso amor é proibido, só faz a gente chorar Nosso amor é proibido, só faz a gente chorar Ela me falou das noites de angústia do lado dele A falta de desejo, se tá na cama com ele E o abraço dele não é quente igual ao meu Quando ela desligou aí, quem chorou foi eu Eu chorei de cá e ela chorou de lá Eu chorei de cá e ela chorou de lá Nosso amor é proibido, só faz a gente chorar Nosso amor é proibido, só faz a gente chorar Ela me falou da falta de amor e de carinho E eu aqui passando minhas noites tão sozinho Ela falou de amor e o coração enlouqueceu Quando ela desligou aí, quem chorou foi eu Eu chorei de cá e ela chorou de lá Eu chorei de cá e ela chorou de lá Nosso amor é proibido, só faz a gente chorar Nosso amor é proibido, só faz a gente chorar Ela me falou da falta de amor e de carinho E eu aqui passando minhas noites tão sozinho Ela falou de amor e o coração enlouqueceu Quando ela desligou, quem chorou foi eu Eu chorei de cá e ela chorou de lá Eu chorei de cá e ela chorou de lá Eu chorei de cá e ela chorou de lá Nosso amor é proibido, só faz a gente chorar Nosso amor é proibido, só faz a gente chorar Joga a mãozinha no incêndio, bate na palma, na mão Desce! Dizem que eu sou cachazeiro Cachazeiro eu sou Cachazeiro que fabrica pinta E eu sou só conso de farinha e renda Dizem que eu sou cachazeiro Cachazeiro eu não sou Cachazeiro é quem fabrica pinta E eu sou só consumidor Tô virando pé de cana Toda noite eu tô bebendo Tô bebendo por amor, meu amor Tô sofrendo A marmada me largou Quando disse que não vai voltar E se ela não vier corrente Meu Deus, eu não sei se eu vou aguentar Então dizem que eu sou cachazeiro Cachazeiro Eu não sou cachazeiro É quem fabrica pinta E eu sou só consumidor Dizem que eu sou cachazeiro Cachazeiro eu não sou Cachazeiro é quem fabrica pinta E eu sou só consumidor Eu sou consumidor Eu sou consumidor Eu sou consumidor Eu sou consumidor Quem gostou levanta a mão Eu sou consumidor Obrigado, Daniel Obrigado Que a sua vida seja Olha Que a sua vida seja essa festa sempre Obrigado a vocês Vocês sabem Olha, todo mundo Que me conhece As pessoas que estão do meu lado E até algumas pessoas Que já assistiram Algumas entrevistas minhas Sabem da admiração Que eu tenho Pela dupla Rick Renner E eu estou muito feliz De estar participando Dessa etapa nova E maravilhosa Da carreira de vocês Que vem pra coroar ainda mais O grande sucesso Que vocês representam Não só na música sertaneja Mas na música popular brasileira E eu só tenho que bater Muitas palmas pra vocês E dizer Que eu sou seu fã Sou seu fã Te amo E nós somos seus E qualquer coisa Vocês gritam Que eu estou ali no boteco Bebendo Você só consome Olha, eu estou para lá Esse restinho de ano Eu vou beber Mas ano que vem Eu vou beber também Se Deus quiser Obrigado, meu irmão Tchau, gente Obrigado Deus abençoe Eduardo Costa Foi só uma noite Nada a mais Era pra ser só uma transa mais Mas não foi assim Como eu pensei De repente um vinho Um clima bom Um toque de carinho Aquele som Sem perceber Aos poucos Me entreguei Foi um lance De desejo antigo Não sei o que aconteceu Comigo Eu nunca transei Ninguém assim Só que eu dormi Depois do amor E quando amanhã Me acordou Estava sem ela E sem mim O que é que a gente faz Quando a paixão Vem de repente Feito um raio Rouba a paz Invade o coração Da gente E assim da noite Pro dia Um sentimento Por alguém O que é que a gente faz Quando a noite Foi gostosa Você fez Aconteceu Com uma mulher Maravilhosa Mas acorda No silêncio De um quarto Sem ninguém É Vira inferno Que era céu Todo um quarto De motel Sem nome Sem endereço É Quem mandou Me dar assim Isso é bem feito Pra mim Manda outra Que eu Mereço Foi um lance De desejo Antigo Não sei o que Aconteceu Comigo Eu nunca Transei Ninguém Assim Só que eu Dormi Depois do amor E quando Amanhã Me acordou Estava sem Ela E sem Mim O que é que a gente Faz quando a paixão Vem de repente Feito um raio Rouba a paz Invade o coração Da gente Assim da noite Pro dia Um sentimento Por alguém O que é que a gente Faz quando a noite Foi gostosa Você fez Aconteceu Com uma mulher Maravilhosa Mas acorda No silêncio De um quarto Sem ninguém É É Vir a inferno Que era céu Tô num quarto De motel Sem nome Sem endereço É Quem mandou Lidar assim Isso é Bem feito Pra mim Manda outra Que eu Mereço É Vir a inferno Que era céu Tô num quarto De motel Sem nome Sem endereço É Quem mandou Me dar assim Isso é Bem feito Pra mim Manda outra Que eu Mereço Ela tem um jeito lindo De me olhar Nos olhos Me despertando Sonhos Loucuras De amor Ela tem um jeito Doce De tocar Meu corpo Que me deixa Louco Um louco Sonhador Ela sabe Me prender Como ninguém Tem seus mistérios Sabe se fazer Como ninguém Meu caso Cego Uma deusa Uma louca Uma feiticeira Ela é demais Quando vejo a minha boca E se entrega inteira Meu Deus Ela é demais Uma deusa Uma louca Uma feiticeira Ela é demais Quando vejo a minha boca E se entrega inteira Meu Deus Ela é demais Ela tem um brilho forte Brilha feito estrela Eu adoro vê-la Fazendo aquele amor Fazendo aquele amor Que me enlouquece Me embriaga Me envolve inteiro E me faz prisioneiro E me faz prisioneiro Um louco sonhador Ela sabe me prender Como ninguém Tem seus mistérios Sabe se fazer Sabe se fazer Como ninguém Meu caso Cego 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 Uma deusa Uma louca Uma feiticeira Ela é demais Quando vejo a minha boca E se entrega inteira Meu Deus Ela é demais Uma deusa Uma louca Uma feiticeira Ela é demais Quando vejo a minha boca E se entrega inteira Meu Deus Ela é demais Uma deusa Uma louca Uma feiticeira Ela é demais Quando vejo a minha boca E se entrega inteira Meu Deus Ela é demais Uma deusa Uma louca Uma feiticeira Quero beber o mel De sua boca Como se fosse Uma abelha rainha Quero escrever na areia Sua história Junto com a minha E no acorde Doce Da guitarra Tocar as notas Do meu pensamento Em cada verso Traduzir as fibras Do meu sentimento Que estou apaixonado Que este amor é tão grande Estou apaixonado E só penso em você a todo instante Eu quero ser o ar que tu respiras Eu quero ser o pão que te alimenta Eu quero ser a água que refresca O vinho que te esquenta E se eu cair E se eu cair que caia em teu abraço Se eu morrer que morra de desejo Adormecer dizendo que te amo E te acordar com beijo Estou apaixonado Que este amor é tão grande Estou apaixonado E só penso em você a todo instante Estou apaixonado E só penso em você a todo instante Quero sair contigo Em noite, em luarada Dois adolescentes Pela madrugada Pra viver a vida Sem pensar em nada Estou apaixonado Que estou apaixonado Estou apaixonado Que este amor é tão grande Estou apaixonado E só penso em você a todo instante Estou apaixonado Que este amor é tão grande 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 E se eu sopro assim por ela É que aprendi que a vida é ela E que o amor dela sonha E se eu sopro assim por ela É que aprendi que a vida é ela E que o amor dela sonha Ela me ligou chorando no meio da madrugada Me falou de uma saudade, de uma soledão danada Eu segurei a onda e ela nem percebeu Quando ela desligou, aí quem chorou foi eu Eu chorei de cá e ela chorou de lá Eu chorei de cá e ela chorou de lá Nosso amor é proibido, só faz a gente chorar Nosso amor é proibido, só faz a gente chorar Ela me falou das noites de angústia do lado dele A falta de desejo, se tá na cama com ele E o abraço dele não é quente igual ao meu Quando ela desligou, aí quem chorou foi eu Eu chorei de cá e ela chorou de lá Eu chorei de cá e ela chorou de lá Nosso amor é proibido, só faz a gente chorar Nosso amor é proibido, só faz a gente chorar Ela me falou da falta de amor e de carinho E eu aqui passando, minhas noites tão sozinho Ela falou de ama e o coração enlouqueceu Quando ela desligou, aí quem chorou foi eu Eu chorei de cá e ela chorou de lá Eu chorei de cá e ela chorou de lá Nosso amor é proibido, só faz a gente chorar Nosso amor é proibido, só faz a gente chorar Ela me falou da falta de amor e de carinho E eu aqui passando, minhas noites tão sozinho Ela falou de ama e o coração enlouqueceu Quando ela desligou, aí quem chorou foi eu Eu chorei de cá e ela chorou de lá Eu chorei de cá e ela chorou de lá Nosso amor é proibido, só faz a gente chorar Nosso amor é proibido, só faz a gente chorar Nosso amor é proibido, só faz a gente chorar Joga a mãozinha, descida e compartilha a palma na mão Desce! Dizem que eu sou cachaceiro Cachaceiro é quem fabrica pinga E eu sou só consumidor Dizem que eu sou cachaceiro Cachaceiro eu não sou Cachaceiro é quem fabrica pinga E eu sou só consumidor Tô virando pé de cana Toda noite eu tô bebendo Tô bebendo por amor Tô sofrendo A marmota me largou Quando disse que não vai voltar E se ela não vier corrente Meu Deus, eu não sei se eu vou aguentar Dizem que eu sou cachaceiro Dizem que eu sou cachaceiro Cachaceiro eu não sou Cachaceiro é quem fabrica pinga E eu sou só consumidor Eu sou consumidor Eu sou consumidor A dupla Rick Renner E eu tô muito feliz De estar participando Dessa etapa nova E maravilhosa Da carreira de vocês Que vem pra coroar Ainda mais O grande sucesso Que vocês representam Não só na música sertaneja Mas na música popular brasileira E eu só tenho que bater Muitas palmas pra vocês E dizer Que eu sou seu fã Eu sou seu fã Te amo E nós somos seus E qualquer coisa Vocês gritam Que eu tô ali no boteco Bebendo Você só consome Olha Eu tô pra lá Esse instinto de ano Eu vou beber Mas ano que vem Eu vou beber também Obrigado meu irmão Tchau gente Deus te abençoe Eduardo Costa Comence 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 Música 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 Vagabunda é que o amor maior do mundo Mora aqui no peito meu E se eu sou pra cinturela É que aprendi que a vida é ela E que o amor é pra ela só eu Meus dias sem te ver Dá vontade de morrer Eu tô enlouquecendo, tô levando pra esquecer Não sei nem me cuidar Longe de você não dá É uma pena que você não consegue entender Meu jeito louco de te amar E se eu pareço vagabunda É que o amor maior do mundo Mora aqui no peito meu E se eu sou pra cinturela É que aprendi que a vida é ela E que o amor dela só eu E se eu pareço vagabunda É que o amor maior do mundo Mora aqui no peito meu E se eu sou pra cinturela É que aprendi que a vida é ela E que o amor dela só eu Mora vocês E se eu sou pra cinturela É que aprendi que eu Mora aqui no peito meu E se eu sou pra cinturela É que aprendi que a vida é ela E que o amor dela só eu E se eu sou pra cinturela É que aprendi que a vida é ela E que o amor maior do mundo Mora aqui no peito meu E se eu sopro assim por ela É que aprendi que a vida é ela E que o amor dela sonha E se eu sopro assim por ela É que aprendi que a vida é ela E que o amor dela sonha Ela me ligou chorando no meio da madrugada Me falou de uma saudade, de uma soledão danada Eu segurei a onda e ela nem percebeu Quando ela desligou, aí quem chorou foi eu Eu chorei de cá e ela chorou de lá Eu chorei de cá e ela chorou de lá Nosso amor é proibido, só faz a gente chorar Nosso amor é proibido, só faz a gente chorar Ela me falou das noites de angústia do lado dele A falta de desejo, se tá na cama com ele E o abraço dele não é quente igual ao meu Quando ela desligou, aí quem chorou foi eu Eu chorei de cá e ela chorou de lá Eu chorei de cá e ela chorou de lá Nosso amor é proibido, só faz a gente chorar Nosso amor é proibido, só faz a gente chorar Ela me falou da falta de amor e de carinho E eu aqui passando minhas noites tão sozinho Ela falou de amor e o coração enlouqueceu Quando ela desligou, aí quem chorou foi eu Eu chorei de cá e ela chorou de lá Eu chorei de cá e ela chorou de lá Nosso amor é proibido, só faz a gente chorar Nosso amor é proibido, só faz a gente chorar Ela me falou da falta de amor e de carinho E eu aqui passando minhas noites tão sozinho Ela falou de amor e de carinho Ela falou de amor e o coração enlouqueceu Quando ela desligou, aí quem chorou foi eu Eu chorei de cá e ela chorou de lá Nosso amor é proibido, só faz a gente chorar Nosso amor é proibido, só faz a gente chorar Nosso amor é proibido, só faz a gente chorar Joga a mãozinha no incêndio, bate na palma, na mão Desce! Dizem que eu sou cachazeiro Cachazeiro eu sou Cachazeiro vem pra brincar pinta E eu sou só consumidor Dizem que eu sou cachazeiro Cachazeiro eu não sou Cachazeiro é quem fabrica pinga e eu Eu sou só consumidor Tô virando um pé de canha Toda noite eu tô bebendo Tô bebendo por amor, meu amor Tô sofrendo A marmada me largou Quando disse que não vai voltar E se ela não me é corrente Meu Deus, eu não sei se eu vou aguentar Então diz Dizem que eu sou cachazeiro Eu sou cachazeiro Eu sou cachazeiro Eu não sou cachazeiro Cachazeiro é quem fabrica pinga E eu sou só consumidor Meu Deus, Senhor Dizem que eu sou cachazeiro Cachazeiro eu não sou Tô parando um limite Cachazeiro é quem fabrica pinga e eu Eu sou só consumidor Eu sou consumidor Eu sou consumidor, eu sou consumidor Eu sou consumidor, eu sou consumidor Eu sou consumidor, eu sou consumidor Quem gostou levanta a mão e se me bate Obrigado, meu irmão, obrigado Que a sua vida seja essa festa sempre, viu? Obrigado vocês, vocês sabem Olha, todo mundo que me conhece As pessoas que estão do meu lado E até algumas pessoas que já assistiram algumas entrevistas minhas Sabem da admiração que eu tenho pela dupla Rick Renner E eu estou muito feliz de estar participando dessa etapa nova E maravilhosa da carreira de vocês Que vem para coroar ainda mais o grande sucesso que vocês representam Não só na música sertaneja, mas na música popular brasileira E eu só tenho que bater muitas palmas para vocês E dizer que eu sou seu fã, sou seu fã, te amo E nós somos seus E qualquer coisa vocês gritam Que eu estou ali no boteco bebendo Você só possui Olha, eu estou para lá Esse instinto de ano eu vou beber Mas ano que vem eu vou beber também Obrigado, meu irmão Tchau, gente Deus te abençoe, Eduardo Costa E agora, acima que vem a semana que vem ao Haver E agora, acima que vem ao Haver